É o seu momento, Naruto. Mostre a todos o quanto você cresceu. É minha vez de brilhar! Esperei por toda a minha vida por isso. Desculpe, Kiba, não leve para o lado pessoal se eu acabar com você. Qual é? Isso daí não é contra as regras, não? Não. Como os insetos do Chino, eles fazem parte dele. Ele está de acordo com as regras. O Kiba é da minha equipe. Eu devia torcer por ele. Mas, na verdade, eu quero dar apoio ao Naruto. Estando prontos, podem começar. Shutsu Quatro Paco. Aqui vou eu. Naruto. O quê? Não pode ser. Eu estava enganada sobre ele. Nunca mais me subestime! Acho que teria muito mais chance se mandasse o cachorrinho lutar por você. Vamos atacar, Akamaru. Toma isso! Droga! Não consigo ver nada! Preciso sair dessa fumaça! E rápido! O que você está fazendo? Surpresa! Te peguei! Esse garoto não para de me surpreender. Se eu fosse você, soltaria o Akamaru. Vamos lá, Akamaru! Mimitismo animal! Cone do Homem Pesta! Vamos acabar com isso. Agora! Jutsu! Quatro patas! Homem Pesta! Daishutsu máximo! Presa sobre presa! Eu serei... Hokage! Eu tenho notícias para você. Eu serei Hokage! Fraco é uma coisa que o Naruto não é. Era incrível ver como tudo sempre foi difícil para ele. Mas ele nunca desistiu. De pé, Maruco! Pode esquecer de ser Hokage! Porque eu sou... O melhor cachorro daqui! Não vai conseguir se levantar de novo. Vamos, Akamaru! Presa sobre presa! Espera aí! É isso! Não pode se esconder de mim. E sabe por quê? Porque eu sinto o seu cheiro. O jogo acabou. Então é você... Brincando comigo! O que está esperando, NANICO? Toma isso! Toma! Isso! É tarde demais! Te peguei! Ai, que nojo! Jutsu clones da Sombra! Uma nova técnica? O vencedor é... Naruto Uzumaki. Naruto... Hinata? Hinata? Hora a hora. Obrigado, Hinata! Foi muito gentil da sua parte!